A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deitar, vou mostrar de costas, vai ficar mais fácil pra você entender. O exercício vai ser o seguinte, deitei lá, as costas bem apoiadas no chão, principalmente o nosso sacro. Então, na hora que você deita, mantenha os pés paralelos na direção do seu quadril, ou seja, na direção do seu ombro. Se esses pés estiverem mais abertos, fica mais difícil a gente conseguir manter as costas no chão na hora do exercício. Então, mantenha os pés bem na direção do quadril, na direção do ombro. Daqui, braços abertos, meu quadril vai subir lá para o teto e eu vou descer encaixando vértebra por vértebra lá no chão até chegar o meu bumbum. E aí sim, eu relaxo o abdômen. Show? Então, isso é só pra gente chegar na postura do chão. Ó, tô lá, eu desço primeiro grudando essas vértebras aqui, ó, aqui de cima das minhas costas. Primeiro essa parte aqui, essa parte não tá no chão ainda, ó. Vou colocando, 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 até chegar o meu bumbum no chão, abdômen tá super contraído, e agora eu relaxo o abdômen e o meu quadril acomoda. Sim? Beleza. Então, sentamos, deitamos, costas bem apoiadas, bem acomodadas do chão, braços abertos. E aí, o que a gente vai fazer? Vou tracionar os dois joelhos para o peito e os dois joelhos vão cair para o lado direito. Cai lá para o direito, mão direita, apoia no joelho esquerdo, trazendo ele para baixo. O meu, a minha perna, ela vem total para o chão. Pode ser que a sua fique meio que assim, e essa perna aqui não venha. E aí, você pode puxar um pouquinho mais aqui com a mão, não tem problema, tá? Desde que seja uma força confortável, tanto para o braço que está fazendo a força, quanto para o quadril, tá? Então, eu estou lá, puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca. Tomei, segurei. Daqui, este braço vai subir lá para a diagonal e eu vou olhar para essa mão. O que vai acontecer nessa posição? Fica aí, vou mostrar. Por outro ângulo. Tô aqui, tombei. Conforme eu faço isso aqui e seguro o meu joelho, eu já traciono toda essa parte aqui da minha coluna. Conforme eu subo esse braço e olho lá para a mão, eu já traciono a parte de cima, como se eu estivesse segurando essa parte aqui de cima e puxando para cima. E as pernas é como se estivessem segurando a parte de baixo da musculatura e puxando para baixo. Então, eu faço esse movimento, ok? Eu faço essa tensão na musculatura que está aqui na lombar. E aí, a gente vai permanecer aqui. O que eu vou sentir nessa posição? É para você sentir essa musculatura que está aqui na lateral da sua coluna, bem na região lombar, bem aqui embaixo, tracionando, tá? Ela traciona meio que fazendo um... Como se ela estivesse dando uma torcidinha. Mas só essa parte de baixo aqui da lombar. Show de bola. O bumbum, o sacro, que é o osso do bumbum, ele sai do chão, tá? Então, na hora que eu estou, ó... Aqui, meu sacro está apoiado no chão. Conforme eu puxo o joelho para o peito, a parte de cima dele continua apoiada, a parte do cóccix não está mais. E aí, na hora que eu deito aqui, ó, o meu sacro, ele sai totalmente do chão. Ele está aqui exatamente onde está a minha mão. Então, ele sai totalmente do chão. Show? Deu proveito? Então, vamos lá? Contabilizar isso aqui. Vire os braços lá. Puxei, ó, contabilizando o tempo, puxei o ar pelo nariz, soltei pela boca e desceu. Mão lá, segura o joelho, puxando o joelho para o chão. Mão esquerda lá na diagonal, olhei para lá e vou permanecer aqui 20 segundos. Puxo o ar pelo nariz, solto pela boca, valendo. Relaxa nessa posição. A única coisa que não relaxa é essa mão aqui, empurrando o joelho para baixo e a mão esquerda tentando alcançar a diagonal. Agora, sua lombar está toda relaxada. 3, 2, 1. O que eu faço agora? Volta devagar o braço esquerdo, volta a cabeça para o teto, solta o braço direito, sim. Contrai bem o abdômen e eu vou puxar o joelho para a barriga. Pode ajudar com a mão direita, ó. Puxei o ar e vou lá para o outro lado. Segurei, olhei lá na diagonal, mão lá em cima. Puxei o ar, valendo, te ajuda. Puxei o ar, falta 5, 4, 3, 2. Agora, relaxa essa mão, volta a cabeça, solta o braço esquerdo e aí contrai o abdômen para voltar a perna se precisar, empurra com a mão. Show de bola? Vira de ladinho para subir.